oi gente tudo bom hoje eu vim falar desse livro aqui que é um livro que eu falei naquele vídeo futuras leituras de setembro só que eu só tô conseguindo gravar resenha agora que é o john lennon yoku ono e eu jonathan koth publicado pela editora zahar o jonathan koth ele é um jornalista americano que na década de 60 foi para inglaterra para estudar a poesia estudar alguns poetas ingleses que eu agora esqueci quais são e ele virou o editor da revista rolling stone ele abandonou o estudo das letras e de poesia e virou o primeiro editor europeu da revista rolling stone e durante vários anos ele fez entrevistas com john lennon e coioco e essas entrevistas só tinham sido publicadas parcialmente na revista o livro nasceu do desejo dele de publicar essas entrevistas na íntegra e eu acho que tanto para quem gosta dos dois artistas quanto para quem não é assim super fã mas tem interesse na trajetória deles o livro é uma ótima pedida o jonathan koth é um excelente entrevistador ele é aquele tipo de jornalista que deixa o entrevistado super à vontade e nesse processo de deixar o john lennon e aí ou com a vontade eles acabaram o casal acabou falando muita coisa e deixando sair sensações e pensamentos e realmente parece que eles se abriram para o jornalista eles contaram quando eles se conheceram o john lennon foi visitar uma exposição da ioco e ficou todo instigado pelas obras da ioco que na época eram bastante incompreensíveis e polêmicas porque tanto happening quanto arte da performance na época ainda estavam se estabelecendo como gêneros artísticos e aí o que sempre foi muito radical nossas propostas né e o john lennon logo ficou fascinado ele conta isso na entrevista mas eles eram tímidos então eles demoraram para se falar e para sair juntos pela primeira vez e o que eu achei interessante é que ele mostra também o john as entrevistas mostram o john extremamente consciente de tudo extremamente consciente das performances que ele fez com a ioco é depois que eles se casaram a mais famosa é a performance que eles fizeram em amsterdã quando estavam em lua de mel que é o bad in pela paz eles ficaram sete dias num hotel em amsterdã na cama de pijamas na cama recebendo a imprensa os jornalistas e os amigos e como forma de protestar contra a violência do mundo e contra a guerra do vietnã que era a época da guerra do vietnã e também depois que eles mudaram para os estados unidos o john ea yoko sempre foram muito engajados em vários tipos de luta luta pelos direitos indígenas norte-americanos luta pelos direitos dos negros lutas feministas eles participavam muito das manifestações eram engajados na cidade de nova york o livro termina com uma entrevista que o jonathan koth fez com a yoko onu em estocolmo acho que em 2011 ou 2012 a yoko com mais de 80 anos e é um final de livro muito emocionante porque aí você percebe como a yoko é sempre foi muito ativa artisticamente sempre teve um pensamento muito positivo também em relação ao mundo as pessoas ela tem uma história pesada perdeu familiares na guerra do japão e enfim sofreu muito preconceito porque essa história de que aí o cono que terminou com os beatles eu sinceramente sempre achei a maior besteira e até um pouco machista assim falando a verdade uma outra coisa que eu achei bem interessante das entrevistas são assim pequenos momentos pequenos frames que o jonathan koth pegou antes de sucessos estrondosos do john lennon por exemplo um momento que eu dei até muita risada quando estava lendo e que foi assim afetuoso foi quando o jonathan koth perguntou para o john john fala um pouco sobre o que você está compondo nesse momento quais são suas inquietações que 10 estão passando pela sua cabeça e aí o john chega e fala a eu tô pensando em compor uma música que fale sobre a capacidade do homem de imaginar um mundo mais pacifista onde todas as pessoas possam viver juntas com menos ambição e num mundo mais sereno a não sei direito que título eu vou dar pra essa música mas acho que vai ser imagine assim é muito engraçado esse frame que o entrevistador pegou antes do sucesso estrondoso da música que é uma das mais famosas do john eu não tinha o hábito de ler entrevistas e confesso que eu lembro qual o último livro de entrevistas que eu li e essa leitura me animou para ler mais livros biográficos de entrevista então esse é um plano que com certeza vou realizar nos próximos meses é isso se inscreva no canal conte o que você achou ea gente vai se falando e conversando tchau tchau até